E aí pessoal, eu sou o Joe Xavier e vamos conferir como que está a qualidade gráfica do Resident Evil 4 Remake no Xbox Series S. Vamos observar como que estão os aspectos gráficos, os presets, a qualidade das texturas, a iluminação e também, que é de suma importância, o desempenho do jogo. Então, fiquem aí e confiram o vídeo. Na minha captura de gameplay do jogo, eu optei pelo modo resolução, para observar realmente até que ponto o Xbox conseguiria fazer em relação à qualidade de textura, de iluminação, vegetação, draw distance e todas essas questões gráficas. E aí, a fluidez ficou um pouco afetada, mas como eu só estava mostrando realmente como estavam os detalhes do jogo, e não teve tanta ação, então a fluidez não me impactou muito, porque ficou ali girando em torno dos 45 e 60 FPS. Olhando para o jogo, a gente percebe que o jogo está bonito, tem uma ambientação bem interessante, está bem fiel ao jogo original, mas traz um ar de novidade. Basicamente, o visual do jogo está bem agradável. Alguém em casa? Falando do desempenho do Resident Evil 4 Remake no Xbox Series S, ele funciona de duas formas. Primeiro, tem o modo resolução, onde o jogo vai atingir uma resolução mais alta, aparentemente é o 1440p, rodando com o framerate desbloqueado, que vai oscilar entre 40 a 60 FPS. Já no modo desempenho, o jogo funciona na resolução, aparentemente, 1080p, e aí diminuiu um pouco da qualidade para tentar estabilizar esses 60 FPS. Nossa, que fedor! Então vai oscilar entre 50, 55 a 60 FPS. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Aí Contesta, necessita apoio Não escuta Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? O que foi isso? O que foi isso? Nem me entendo Isso só piora Tem que estar perto Tem que estar perto Tem que estar perto Observando a qualidade das texturas Está num aspecto muito bom E não foge muito da versão do Playstation 5 Ou do Xbox Series X Que são os consoles mais fortes Mas de um modo geral A qualidade das texturas Dos presets E da iluminação Está muito de acordo Com o que o Xbox Series S Propõe Que é um console de entrada Que vai entregar Um visual Uma qualidade gráfica Um pouco mais modesta Um Não O que é isso? É interessante destacar o seguinte, que tanto no modo desempenho quanto no modo resolução, quando você está em cenários internos, o FPS tende a cair menos. Ou seja, se você está no modo desempenho em um cenário interno, o FPS praticamente vai estabilizar em 60 FPS, vai cair muito pouco. Agora, nos cenários externos, onde existe muito processamento e detalhes gráficos, a coisa muda de figura e aí o FPS vai cair mais tanto nos dois modos. Mas é lógico que no modo desempenho vai cair menos, então vai girar em torno de 50 a 60 FPS no modo desempenho. Enquanto que no modo resolução, o FPS vai cair bem mais, chegando até 40, 45 FPS dependendo da situação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses dois modos que o videogame trabalha, tanto o modo de desempenho quanto o de resolução, eles são interessantes para respectivas situações. Se você tem uma TV que não é 4K, que é 1080p, faz muito sentido você optar pelo modo 60 FPS, porque você vai ter uma fluidez melhor e a qualidade gráfica vai estar alinhada à qualidade da resolução da sua TV. Se você tem uma TV 4K, é interessante você usar o modo resolução para você poder ter uma imagem melhor e a fluidez vai cair um pouco, mas como eu disse, o jogo sempre vai rodar acima dos 40 FPS. Se você prioriza o desempenho, então também pode ser que você possa querer usar o modo desempenho da TV 4K, mas o modo resolução realmente faz uma diferença bacana se você tem uma TV 4K. Mas é isso então. Então, esse é o Resident Evil 4 Remake no Xbox Series S, o jogo até que está bem bacana e provavelmente vamos esperar para novas atualizações. Quem sabe esse jogo melhora ainda mais a performance e alguns detalhes gráficos. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.